Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de duas expressões numéricas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar olhando para esta expressão numérica aqui. Vamos começar trabalhando com as expressões que nós temos dentro dos parênteses. Veja, eu vou começar trabalhando com as expressões que nós temos dentro dos parênteses. Aqui dentro desses primeiros parênteses, eu tenho 2³ mais 1. A prioridade é da potência. 2³ é o mesmo que 2³, corresponde a 2, vezes 2, vezes 2. Você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4, e você ainda tem que multiplicar por esse 2 aqui. 4 vezes 2, você sabe que dá 8. Então, 2³, isto é, 2³ é igual a 8. É isso que eu vou escrever bem aqui. O resultado dessa potência é 8. E a esse resultado eu ainda vou somar esse 1 bem aqui. Aqui nós temos outra potência dentro desses parênteses. Temos 3³. 3³ é o mesmo que 3², isto é, é 3 vezes 3. Você sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. É isso que eu vou escrever bem aqui. 3² é 3 vezes 3, e o seu resultado é 9. E em seguida eu vou repetir isso aqui. Então, ficamos aqui com 9 menos 5. Deixa eu apagar essas continhas. Então, essa expressão aqui inicial, ela é igual ao que nós temos aqui na segunda linha. E esta segunda linha, por sua vez, vai ser igual a quanto? Eu vou repetir o começo da expressão numérica. Aqui está. O resultado de 8 mais 1 é 9, e eu já não preciso colocá-lo entre parênteses. Porém, eu ainda devo multiplicar pelo resultado de 9 menos 5. 9 menos 5 é igual a 4. Até porque 5 mais 4 é igual a 9. Agora, a gente já não tem mais parênteses. Eu vou dar prioridade para essa potência aqui. Aqui nós temos 6². 6² é o mesmo que 6 vezes 6, e você sabe da tabuada que o resultado é 36. É isso que eu vou escrever bem aqui. 6² é igual a 36. E eu repeti o restante da expressão numérica. Temos aqui dividido por 9 e vezes 4. Deixa eu apagar isso aqui. Em seguida, nós temos aqui uma divisão e uma multiplicação. Nós vamos realizar essas operações na ordem que aparecem da esquerda para a direita. 36 dividido por 9 é igual a 4. E eu ainda devo multiplicar por esse 4 aqui. Aqui, você conhece a tabuada e vai me dizer que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, o resultado dessa expressão numérica aqui é 16. A gente resolveu primeiro o que tinha dentro dos parênteses. Aqui, 2³ é igual a 8. Escrevi aqui. E aqui, 3² é igual a 9. Em seguida, eu continuei trabalhando com as expressões dentro dos parênteses. 8 mais 1 é igual a 9. Escrevi aqui. 9 menos 5 é igual a 4. Escrevi aqui. Agora, sem a necessidade de colocar os parênteses, né? A gente viu aqui essa potência 6². É o mesmo que 6 vezes 6 dá 36. Escrevi aqui. E o restante, eu só repeti. Dividido por 9 vezes 4. Aqui, nós vimos divisão e multiplicação. Realizamos na ordem que apareceram. Isto é, primeiro essa divisão aqui. 36 dividido por 9 é igual a 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Esse é o resultado que nós encontramos para o item C. Se você está entendendo, tente resolver o item D e só depois siga com o vídeo. Vamos lá. Aqui, nós temos duas expressões entre parênteses. Vamos, primeiramente, calcular o valor de cada uma delas. Dentro desses primeiros parênteses aqui, eu tenho uma expressão na qual percebemos a presença de uma potência. Vamos calcular primeiro o valor da potência. Então, ficamos com 7 vezes... Aqui, temos 3². 3², 3 elevado a 2, é o mesmo que 3 vezes 3. E você sabe que quanto que dá, dá 9. Eu vou escrever 9 bem aqui. Ele é o resultado dessa potência. O restante, eu vou apenas repetir. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Aqui, também temos uma potência. 8². É isso que eu vou calcular primeiro. 8² é o mesmo que 8 vezes 8. E você sabe da tabuada que o resultado é 64. É isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. O restante, eu vou apenas repetir. Aqui está. Eu vou continuar trabalhando com as expressões dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses aqui, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. A prioridade é da multiplicação. 7 vezes 9, você sabe da tabuada que dá 63. E o restante eu vou só repetir. Aqui está. Aqui nós temos uma subtração e uma multiplicação. A prioridade é da multiplicação. Essa parte inicial, eu vou apenas repetir. E 2 vezes 31, é 31 mais 31, dá 62. Agora, eu já vou determinar o valor de cada uma das expressões entre parênteses. Então, eu não vou mais precisar de parênteses. 63 menos 1, você sabe que dá 62. E a gente ainda deve dividir pelo resultado dessa expressão aqui. 64 menos 62 dá 2. Até porque 62 mais 2 dá 64. Então, para concluir, basta dividir 62 por 2. A metade de 62, você sabe, é 31. Então, 31 é o resultado da expressão numérica presente no item D. A gente viu aqui a presença de parênteses. A gente resolveu primeiro as expressões dentro dos parênteses. Aqui, dentro desses parênteses, eu tinha multiplicação, subtração e potência. A prioridade é da potência. 3² é igual a 9, eu escrevi aqui. Aqui, de forma semelhante, a gente resolveu primeiro a potência. 8² é 8 vezes 8, dá 64. Eu escrevi aqui. Agora, nessa segunda linha, eu já não tinha mais potências. Mas, dentro desses parênteses, eu tinha uma multiplicação e uma subtração. A prioridade é da multiplicação. 7 vezes 9, 63. Aqui, eu tinha uma subtração e uma multiplicação. A prioridade é da multiplicação. 2 vezes 31 é 62. Agora, aqui dentro dos parênteses, eu fiquei apenas com 63 menos 1, cujo resultado é 62, e eu já não precisei mais escrever os parênteses. Aqui, de forma semelhante, eu fiquei apenas com 64 menos 62, cujo resultado é 2, e eu não preciso mais de parênteses. Finalmente, restou apenas dividir 62 por 2, cujo resultado é 31. Professor, então você está dizendo que primeiro eu resolvo as expressões dentro dos parênteses, exatamente. Dentro dos parênteses, existindo potências, primeiro eu calculo os valores das potências, exato. Existindo subtração e multiplicação, a prioridade é da multiplicação, perfeito. E no final, quando eu calculo o valor da expressão dentro dos parênteses, eu não preciso mais colocar os parênteses, exatamente. Beleza! Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, não esqueça de deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar calcular o valor de cada uma dessas expressões numéricas. Ao final deste vídeo aqui, entre os vídeos sugeridos, um deles apresentará o cálculo do valor de cada uma dessas expressões numéricas. Então você pode resolver e logo em seguida conferir. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!